O arremesso para o time brasileiro, Flávio. Leonardo, grande bola do Leonardo, grande bola para o Leonardo. Olha o Cafu, ganhou, cruzou na boca do gol de Nilson e o gol. GOOOOOOOL! É do Brasil, é do Brasil! Com uma bola jogada no costado da zaga pelo Leonardo, o Cafu invadiu, cruzou. Olha a vontade com que veio o de Nilson e o gol brasileiro. A barreira está próxima, vai partir o Roberto Carlos, sempre na perna esquerda. Lá vem a bomba, partiu o Roberto, bateu, soltou, truco! Olha a chance brasileira de Nilson! GOOOOOOOL! É do Brasil! Leonardo vem, faz o domínio. Aí o toque para a Denilson. A distância, a finta em cima do Alcaraz. Ainda Denilson, sai da marcação no segundo. Faz o toque para o Ronaldinho, olha a finta, tocou! Gol! Essa bola a seleção brasileira, vai terminar, vai terminar, Ronaldinho, vai para a finta, Ronaldinho, faz o toque, Denilson, vai para a finta, o toque, olha o terceiro gol brasileiro, o Zé Roberto bateu! Gol! Zé Roberto, Cafu recebe, incrível preparo físico do Cafu, Dunga, Denilson, vamos Denilson, para o Ronaldinho, para o Denilson, e agora, para o Ronaldinho, é bater para o gol, o Ronaldinho, perna esquerda bateu, gol! Ronaldinho, deu certo, Ronaldinho, deu certo, Denilson, para quem vem de trás, Flávio Conceição, vai batendo aí, Flávio, ele bate bem, forte, uma bomba! Roberto. 6 a 0, Brasil, chegou Roberto, ganhou na linha de fundo, bateu para trás, agora, agora! Chega Dunga, briga pela bola, a sobra de Denilson, Roberto Carlos parte pela esquerda, ainda Denilson, linda finta, botou na frente, caprichou, bateu, chiro a merda, para fazer a defesa, quem tem globo tem tudo! Sim, não, o time cansa, e acaba tendo problema de raciocinar, de acertar o posicionamento, vai lá, que depois eu concordo! Tem o Brasil de novo, tentativa do Denilson, vai encarar a marcação do Penha, arriscou, bateu, cruzado, truco, caiu para fazer a defesa, já já o tirateima! Firme no centro do gol, Dunga recebe, botou na frente para Leonardo, Denilson parte com a bola dominada, tenta a sua jogada característica, esse é o futebol, agora vai! Leonardo, são quatro contra dois, enfiou na frente, a chance para Ronaldinho, driblou, tocou, vai passando, aí direito! Tem o Leonardo, Ronaldinho na área, também Gonçalves, também Aldair, olha o cruzamento, Romário limpou bonito para o cara direito, passou perto do ângulo isso! Aí a Colômbia tocando a bola, Bonilla, já vem Denilson, botou na frente, entrada dura e outra falta em cima do Denilson, Zé Roberto, aí o Santa, aí o Denilson, abertura com o Capu! Dezoito minutos e quinze segundos desse segundo tempo em Santa Cruz de la Serra, Denilson, o que ele roubou, opa! Uma falta para cartão, hein? Isso! Ele tem Castilho subindo aqui pela direita, dando apoio, sobe inteiro o time boliviano, Sanches de novo, tocou errado! Aí Denilson, ele tenta o lance individual, por trás vem a falta em cima dele, marcou Jorge de quarenta! Neste primeiro tempo, Denilson, dois a zero Brasil, vai saindo da marcação do Gomes! Gamarra vem chegando, Gomes em contrás para cometer a falta, Arce, Dunga corta, Denilson domina, parte Denilson! Aí limpando o caminho, vai para cima da marcação do Arce! Ele vem o forte Denilson, no meio Romário, Ronaldinho se manda lançar! No grande momento, ele atravessa, como disse o Falcão, domina no peito, sai tocando com Denilson! Vai para cima do Acunha, que não é muito de marcação! Prende a bola, Denilson, lá pelo planco do campo! Ele fica no chão, fica pedindo a falta, o juiz deu! Qual que eu vou modificar a pergunta? O bloco bateu devagar! Aí Leonardo, para Denilson, partiu o Leonardo, foi seguro, sem bola pelo Gomes! Aí do Denilson! Vai para cima da marcação do Arce! Tá perigosa a coisa para o Seleção Brasileira! Aí Denilson! Tem cara a marcação, faz bem a finta, a linha de fundo, olha o cruzamento! Ronaldinho, ficou pedindo o toque de mão! A chance de Roberto Carlos! De primeira, Leonardo! Denilson! O time brasileiro vai se aproximando da área do Peru! Grande lance limitado do Denilson! E vai marcar a falta o árbitro de Costa Rica, que favorece a Seleção Brasileira! Para cortar toda a trama peruana! E agora é a vez aqui do lado esquerdo para o Denilson, se quiser! O que é Lé, né? Grande lance do Léo! Está pedindo o Edmundo! Abriu para o Denilson! Quem sabe agora, sentir firmeza! Edmundo, Edmundo... Falta, dura em cima do Denilson! É que o Edmundo corria ali! Super Pique Itaú! Dois super prêmios de um milhão! Aí, Denilson! Prazer, Roberto! Sai da marcação! Ronaldinho! Tem o Brasil a chance do quarto gol! E já, Roberto! Ele vai marcar! Tocou pro Romário! Constalve está na marcação! Ariste Sabao! Chega Denilson! Ajudando a defesa! Fazendo o corte com habilidade! Tocando pra Léo Marca! É pardo quem domina! Roberto Carlos fica à distância! Faz o toque pelo meio à tabela! Chegou pra fazer o corte, Denilson! Parte na velocidade! Insiste Denilson! Vai pra cima da marcação! Levou vantagem, Denilson! Romário pelo meio! Cruzamento pra ele! Que... Inclamando que ele queria um lançamento antes por parte do Roberto Carlos! Denilson chega com vontade! Aí o lateral pertence à seleção do Messi! No es o supermante! No é o Amém.